Ai, agora é o seguinte, vamos para um assunto importante, um assunto sério, que merece destaque aqui no nosso Você Bonita e principalmente, tirar todas as dúvidas. Eu não sei se alguém aqui no estúdio até conhece alguém que tenha sido diagnosticado com esclerose múltipla. Se alguém tiver, algum dos meus meninos, alguma das minhas meninas, quiser contar, é porque é muito importante a gente entender a doença, porque, claro que assusta quando a gente ouve um diagnóstico como esse. É por isso que, mais uma vez, o neurocirurgião, querido doutor Paulo Porto de Mello, está aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor. Prazer sempre tê-lo aqui. Prazer, meu. E é um assunto, é um diagnóstico que, num primeiro momento, eu acho que pela falta de informação, né, quando a gente escuta esclerose múltipla, a pessoa já entra em pânico se ela é diagnosticada com a doença. É verdade. É verdade. Acho que é uma das principais coisas a gente desmistificar isso. Que, assim, já podemos dizer no início, não tem cura, mas tem tratamento. É isso? Exatamente. Aquilo que a gente sempre fala aqui, Carol. Pressão alta não tem cura, diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Então, pro nosso telespectador aí, eu tive na minha faculdade um dos meus mais brilhantes professores que tinha esclerose múltipla. Ah, é? E era professor do quinto e sexto ano, tinha uma vida intelectual e funcional, trabalhava uma vida praticamente normal. Que interessante. Então, vamos parar com estigma, gente. Isso não é problema pra ninguém, a gente consegue controlar. Então, pra gente entender o que é a esclerose múltipla e daqui a pouquinho a gente vai colocar uma ilustração bem interessante do nosso cérebro pra entender como isso funciona. É interessante, Carol, a gente ter primeiro a ideia estrutural. Então, o nosso sistema nervoso, ele se comunica com o corpo através dos neurônios, que nada mais que são como se fossem fios encapados. Eles são encapados pela mielina, que é uma substância que aumenta a eficiência da transmissão da informação. Muito bem. A esclerose múltipla, por alguma função ainda que a gente não sabe muito bem, essa mielina vai sendo atacada e ela vai sendo degradada. E aí, a reação de cicatrização, a gente chama de esclerose. Entendi. E é múltipla porque acomete vários segmentos do corpo. Entendi. Vários nervos periféricos ou mesmo o sistema nervoso central do cérebro. Ah, então não só no cérebro, mas... Medula, etc. O nervo óptico que dá visão. Outras comunicações. Exatamente. Que interessante. E aí, quando a gente tira um pedacinho dessa mielina, é como se a gente estivesse desencapando o fio. Então, a condução da informação, ela fica prejudicada. Tanto a que vai para o corpo, quanto a que vem para o cérebro interpretar. Entendi. Vamos colocar, então, a nossa ilustração para a gente acompanhar isso. Mandem perguntas, tá? Doutor, pare quando quiser, tá? Produção, por favor, vamos dar uma congelada, só para a gente mostrar... Segura aqui, então, parou. Aqui, a gente tem uma estrutura mais ou menos normal, né? Então, a gente tem o corpo do neurônio aqui e a gente tem esses prolongamentos aqui, que são chamados de axônios. E a gente vê que aqui já está uma ilustração de um vermelhinho, de um processo inflamatório. Mas aqui a mielina ainda está íntegra. Diferente daqui, onde a gente vê que falta um pedaço, por exemplo. Então, isso aqui é uma representação da esclerose múltipla em atividade. Então, as células azuis são células do sistema imunológico, que por algum fator ainda não muito bem conhecido, passam a atacar a mielina. Interpretam como se a mielina fosse alguma coisa nociva e vão lá e vão tentando tirar essa mielina. A gente pode encarar a esclerose múltipla como uma doença autoimune? É uma doença... Hoje, o termo que a gente usa mais correto, cientificamente, é imunorregulada. Então, é uma doença onde a gente sabe que o sistema imunológico, essas células de defesa, tem um papel fundamental. Mas a gente tem dúvidas se é o próprio sistema imunológico que começa isso. Ou se ele recebe algum estímulo e por isso ele começa a atacar. Mas com certeza o sistema imunológico tem uma participação fundamental na gênese e na manifestação da doença. Vamos seguir, então. Aí, a gente vai colocar, claro, de pertinho pra vocês acompanharem. Como você falou, então, aonde está faltando... Isso. Aí, todas as... Tudo, quer dizer, a gente sai do cérebro. Aqui, a gente tem o prolongamento, né? A mielina enrolando, então, essa condução e a gente vê que onde ele está desencapado, esse impulso elétrico, ele acaba. E aqui, a manifestação das células de defesa que vão lá e vão atacar a mielina e com isso vão desencapando nossos neurônios aí, prejudicando a condução. Que interessante. Vamos parar aqui a imagem? Uma pergunta. Doutor, bom, você explicou, então, que é uma doença que tem relação com o nosso sistema imunológico. Porém, pro paciente ter um diagnóstico dessa esclerose múltipla, pode acontecer de, durante a vida, ele receber esse diagnóstico aos 50 anos? Pode. Aos 40 anos? Ou quando criança? É uma doença que não dá pra determinar aí... Pode. Quando? Na verdade, Carol, o que a gente tem são faixas de incidência da doença e a gente sabe que o pico de incidência está entre os 20 e 50 anos. Que é uma faixa muito ampla, se a gente for considerar. Mas pode acontecer. E ela pode se manifestar de formas diferentes. Então, o indivíduo, ele pode ter um sintoma único, uma crise única e nunca mais na vida ter outra crise. Ou ele pode ter um surto, melhorar, depois ter outro surto, melhorar e ficar a vida inteira tendo essa forma que a gente chama de surto-remissão. Então, ele tem o surto, piora muito clinicamente, aí ele começa a melhorar, volta pra um patamar próximo à normalidade, aí tem outro surto. E o que seriam esses surtos? O que o paciente apresenta? A manifestação é por conta da atividade inflamatória, que está lá destruindo essa mielina. Como a gente é todinho distribuído pelo sistema nervoso central, os sintomas são vários e não só físicos, motores. A gente pode ter déficit de força? Pode. Pode ter dormência no rosto, na face? Pode. Pode afetar a visão? Pode. Pode afetar o controle urinário, o controle intestinal? Pode também. Pode ter alteração de marcha? Pode. Pode ter depressão? Pode. Tudo. Na verdade, os pacientes que têm esclerose múltipla têm uma chance 50% maior de ter depressão clínica do que pacientes que têm outras doenças crônicas. E pra dar o diagnóstico, o que deve ser feito, então, até pra... como são muitos sintomas, o paciente pode apresentar muitas coisas, até pra tirar a possibilidade de outras doenças, né? Exatamente. Você pegou na chave do diagnóstico. Então, você tem que procurar um médico habilitado. E esse médico, ele vai, primeiramente, ver se não existe nenhuma outra doença tratável, como, por exemplo, uma doença infecciosa por vírus, ou alguma doença, às vezes, de origem neoplásica, como um linfoma, que possam dar um quadro clínico parecido com a esclerose múltipla. Número um. Número dois. Provavelmente, você vai fazer uma ressonância de crânio e da coluna. Na ressonância, dá pra ver? Dá pra ver as placas de desmininização. E vai fazer um exame de líquor, pra ver se tem algumas alterações bioquímicas que são características da doença. E um outro exame que chama potencial evocado, que é um exame que ele estuda justamente a condução do nervo. Então, a gente dá um estímulo periférico, por exemplo, na audição, e mede quanto tempo esse estímulo leva pra levar pro tronco cerebral e voltar na ponta. E aí, com base nisso, a gente tem os parâmetros de normalidade, a gente vê se tem alteração ou não. E aí, fechamos o diagnóstico? Isto, mais os critérios clínicos, fecham o diagnóstico. Importante, então, a gente saber de tudo isso, claro, pra diferenciar aí de outras doenças. Sem dúvida. Vamos colocar uma perguntinha? A gente vai continuar com o vídeo. Eu sei que tem muitas chegando. Vamos pra primeira, então. Que linda, Maria! Beijo pra você. Mulher maravilha! Gostei disso! Linda! Olha lá! Carol, esclerose múltipla pode chegar a que nível de degradação ao paciente? A pessoa pode ter uma vida de trabalho normal? Excelente pergunta. Olha, Maria, a esclerose múltipla, ela pode levar um paciente a uma vida quase vegetativa. Em alguns casos. Uma vida totalmente dependente de familiares ou de acompanhantes, ou às vezes necessitando de hospitalização. Porém, com os recursos que nós temos hoje, terapêuticos, a esclerose múltipla, ela é uma doença que a gente consegue lidar com ela. Como eu falei no começo da matéria, a gente, eu tive um professor que me acompanhou durante dois, três anos na faculdade ainda, e que ainda está dando aula, normal, capacidade intelectual normal, excelente, um dos melhores médicos que eu conheço. Olha só! E tem esclerose múltipla há mais de 20 anos, então não se preocupe em relação a isso. É possível, então, manter aí o trabalho. Agora, o que tem sido feito, então, doutor, para manter aí esse paciente com tantos anos, já com a doença, mas vivendo de uma maneira normal, trabalhando, tendo uma vida normal? É medicamento, é uma coisa que você tem que cuidar bem de perto? Carol, na verdade, existem algumas coisas que têm que ser feitas conjuntamente. A medicação é importante, claro. Existe uma medicação de manutenção e existe a medicação que é usada nesses surtos, para abreviar a duração desse surto e diminuir o dano no tecido nervoso. Mas o fundamental é um trabalho multidisciplinar. Então, eu falei aqui de que o paciente tem um risco maior de depressão, então, vai precisar de uma psicóloga. Eu falei aqui do paciente que ele pode ter alguma deficiência motora, então, ele vai precisar da fisioterapia. Eu falei aqui de um paciente que pode ter uma deficiência visual, ele vai precisar de uma terapia ocupacional. Às vezes, ele tem um déficit muito discreto, as pessoas não percebem, mas é na mão, então, a escrita dele muda. Então, a terapeuta ocupacional vai lá, adapta a caneta, aquilo modifica e ele não passa esse constrangimento social. Então, os pacientes que vão melhor do ponto de vista terapêutico a longo prazo, são aqueles que contam com equipe multidisciplinar focada no tratamento dele. Isso é fundamental. E a pessoa, então, já sabe disso, foi diagnosticada, vai manter aí um trabalho como equipe. Porém, que momento, então, a gente percebe que está tendo aí uma crise? O que essa pessoa deve fazer e quem estiver próximo pode fazer para ajudar? Uma vez que tenha sido feito o diagnóstico, você vai ter um neurologista que vai conduzir o seu tratamento. E aí, ele vai te alertar dos sintomas que você tem que ficar preocupado. E, às vezes, são sintomas sutis, como uma fadiga. Então, o indivíduo tem uma fadiga inexplicável. Poxa, doutor, mas por que tem fadiga e qual a diferença disso para alguém que trabalhou o dia inteiro? É porque, como eu disse, uma fadiga injustificada, aparentemente. Então, por que o indivíduo fala, nossa, mas eu não fiz nada e eu estou fadigado? Porque esse processo inflamatório que a gente mostrou, que ataca a mielina, ele consome energia do corpo de uma forma muito intensa. Então, o indivíduo, ele realmente, ele pode sentir uma fadiga. Às vezes, é uma alteração visual, começa a turvar a visão. Às vezes, é uma alteração de dormência na mão, ou no pé, ou na face. Então, existem associações de apoio para familiares que convivem com alguém na família que tenha esclerose múltipla. Que importante. Então, são grupos de apoio que ensinam os familiares a lidar, a reconhecer mais precocemente. E aí, o que fazer? Ligar para o neurologista. Doutor, ó, eu acho que vai começar um novo surto. Vai até a consulta, vai ser examinado, avaliado. Se for, já entra com a medicação para o surto e já minimiza o dano. Essa medicação, ela é para o resto da vida? A medicação de manutenção, ela pode ser para o resto da vida, depende da severidade, ou seja, da gravidade da doença. E a medicação para o surto, geralmente, ela é muito limitada. Então, a gente faz o que a gente chama de pulso. É uma dose alta de medicação, geralmente corticoide, por um período de 3 a 5 dias. Então, é realmente bem curto. Bem curto e... Mas é para a gente acabar com a resposta inflamatória e limitar o dano daquele episódio. E aí, a pessoa, passando esse período, pode ter uma vida normal. Vai para a manutenção, normal. Vou fazer uma pergunta, já vamos colocar uma na tela. Eu queria saber, doutor, na verdade, se é verdade que as mulheres podem desenvolver mais a esclerose múltipla do que os homens. Isso é verdade? É verdade. A frequência... A gente não sabe ainda exatamente o porquê, mas a frequência nas mulheres é duas vezes e meia maior do que nos homens. Olha só. Então, a prevalência realmente é a mais frequente em pacientes do sexo feminino. Pode ter alguma relação hormonal? Pode ter alguma relação hormonal, pode ter alguma relação com o sistema imunológico, porque o sistema imunológico da mulher, ele é diferente. Afinal de contas, a mulher tem uma gestação, ela tem um corpo estranho, teoricamente, dentro de si por 9 meses e isso de alguma forma se acomoda. Então, o sistema imune da mulher, embora genericamente funcione igual ao homem, ele tem algumas particularidades que são diferentes. Entendi. Olha só. Estamos estudando. É interessante. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então. Vamos ver de quem que é. Que linda. Comidinhas da Marisa. Quero ver depois as fotinhos das comidinhas, hein, Marisa? Um beijo pra você. Esclerose múltipla e Alzheimer tem alguma ligação? Um pode levar a outro? A gente falou em uma pauta anterior sobre o Alzheimer, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar e dizer aí algumas das diferenças importantes, porque muitas pessoas confundem, né? Sim. Marisa, obrigado. Na verdade, existem semelhanças clínicas. Então, o doente que tem esclerose múltipla com acometimento cognitivo, ele pode ter déficit de memória, alteração de concentração, prejuízo pra executar atividades cotidianas. E o doente com Alzheimer também tem déficit de memória. Mas são doenças diferentes, tratamentos diferentes. Uma não leva a outra, uma não facilita o aparecimento da outra. Apenas a manifestação clínica é semelhante. Então, em medicina, a gente tem os grandes diagnósticos, que são as síndromes. Então, tem uma síndrome de alteração de memória. Aí a gente abre o guarda-chuva e vê quais são as causas dessa síndrome. E aí a gente vai causa a causa, cada um tem um tratamento, um diagnóstico, etc. E dessa forma, doutor, assim como outras doenças também ligadas aí ao cérebro, como a gente colocou em outras faltas, também pode ter um fundo genético? Pode. Pode colocar dessa forma? Na verdade, hoje em dia, Carol, o que a gente aceita da esclerose múltipla, que é uma doença onde o indivíduo foi exposto a algum fator ambiental, que a gente ainda não sabe qual é, mas que ele já tinha uma predisposição genética. Tanto é que as pesquisas mais recentes, elas mostram que, parênteses em primeiro grau, de alguém que tem esclerose múltipla, tem o dobro de chance de ter do que um indivíduo que não tem ninguém na família que teve. Mais do que isso, se o indivíduo tem um irmão gêmeo com esclerose múltipla, a chance dele ter a doença é de 25%. Nossa! Uma chance grande. Se você pensar que a chance de um indivíduo isolado ter esclerose múltipla é 0,1%, a de um gêmeo é 25%. Então, está claro o componente genético aí. Muito alta. Doutor, a gente vai colocar o nosso vídeo, né, Mar, para a gente finalizar o vídeo, para mostrar o restante, mas ainda com o nosso vídeo rolando, em mulheres grávidas que já são diagnosticadas com a esclerose múltipla, tem alguma mudança que a gente consegue observar? O corpo, de certa forma, a mulher já tem a esclerose múltipla, ela é engravida. Tem algum cuidado, porque é um momento delicado, né? É sempre um acompanhamento com o neurologista bem próximo, né? De forma geral... Não pode, não atrapalha a gravidez? Não. Existem algumas medicações que a gente pode usar, outras que a gente tem que evitar. Mas, de forma geral, durante a gestação, o sistema imunológico da mulher, ele está mais permissivo. Tá. Por quê? Porque ele tem que lidar com metade do DNA que veio do marido, do namorado, do novo, enfim. Então, ele não pode ter a mesma agressividade. Aqui a gente vê as placas, é por gentileza. Tem que voltar naquela imagem do cérebro, então? Tem que ser um tratamento, mas é possível. Tem que ter um acompanhamento com o outro lado, claro, sem dúvida. Uma mulher com os dois múltipla, tem uma gravidez saudável. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos colocar aquela imagem, por favor, da parte do vídeo que tem o cérebro, que a gente consegue ver, assim, as placas. Isso aqui é como se fosse um exame? Isso aqui é um exame de ressonância magnética, onde a gente está fazendo um corte que a gente chama de axial. Tá. É como se eu fatiasse a minha cabeça aqui, arrancasse a tampa e olhasse de cima para baixo, tá? Então, o normal, embora essa ressonância tenha bastante alteração, é você ter essa diferenciação aqui entre a substância cinzenta, que na ressonância nessa fase é branca. Tá. E a substância branca, que aqui está cinza. Então, isso é o normal. Aqui, o que a gente vê são placas brancas, tá vendo? Mais uma placa redonda branca aqui. Outra aqui. Outra aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Então, essa é uma ressonância de alguém que está num surto agudo, esclerose múltipla, grave, porque tem várias placas em vários lugares. Então, baseado na localização do cérebro, a gente pode prever quais são as sequelas. Então, o indivíduo teve aqui nessa área, que é uma área de associação. Existe estrutura que se chama corpo caloso, que cruza as fibras de um lado do cérebro para o outro. Tá. Então, se eu tenho uma placa aqui, a minha capacidade de associação, de raciocínio, ela vai ficar prejudicada. Se eu tenho uma placa aqui, perto de onde passo, trato, a via que conduz a motricidade do corpo, possivelmente eu vou ter um déficit de força. Então, através do exame você já consegue ver isso bem? E mapear, digamos assim, olha, atingir o lugar tal que é responsável por tal função. Tá. Então, nós vamos ter que focar depois na reabilitação, porque provavelmente vai ter alguma coisa. E com todas essas informações, existe aí algum tipo de cirurgia que pode ser feita para esclerose múltipla? Não. Não. Por enquanto, não, Carol. A gente realmente aqui é uma abordagem eminentemente clínica e conservadora. E tem tanta importância o tratamento medicamentoso quanto o tratamento de reabilitação e manutenção desse paciente. E o medicamento, ele vai agir diretamente, então, nessa destruição dessa mielina? É como se tentasse interromper essa destruição. Isso. A gente não consegue ainda restaurar a mielina que foi destruída. Mas, quanto mais cedo eu entro com a medicação, menos o processo inflamatório atinge a mielina, então, menos dano eu vou ter. Olha, só por isso que ao longo dos anos a doença pode piorar, porque mais mielina vai ter sido destruída. Isso. Vai ter sido destruída. É um efeito cumulativo. Eu destruo um pedacinho aqui, outro daqui a dois meses, outro daqui a um ano. Em 20 anos eu vou ter destruído bastante coisa. Para fechar, doutora, uma pergunta que me veio aqui na cabeça, porque eu conheço uma pessoa que teve um assalto e tal, e que foi atingida com um tiro na cabeça, está viva e tudo. Porém, parece que depois, depois de muitas cirurgias e tal, foi diagnosticado esclerose múltipla. Tem relação um paciente, um indivíduo que sofre um acidente e que tem aí algo que possa perfurar o cérebro, coisa do tipo, e desenvolver a esclerose múltipla? Não, Carol. Na verdade, assim, essa pessoa que você conhece é uma sobrevivente, porque é muito raro alguém sobreviver a um tiro na cabeça, né? Mas, não tem relação. O que acontece, às vezes, é que a transmissão da energia do projétil, quando atinge o crânio, ela não fica limitada àquele local que perfurou, aquela onda de choque, ela se espalha. E essa propagação da onda de choque, às vezes, destrói as conexões dos neurônios em áreas que você fala, poxa, mas o cara tomou um tiro aqui, como é que destruiu o neurônio do outro lado? Pela propagação da onda de choque. E isso aí pode ter repercussões que, clinicamente, pode ser uma síndrome semelhante a uma síndrome de scleros múltipla. Entendi. Bom, doutor Paulo, sempre uma explicação incrível, e eu acho que o mais importante, né, que foi dito aqui, tem que procurar. Notou uma... o que a gente sempre fala nas pautas ligadas aí, né, a doença do cérebro. Notou uma mudança, qualquer mudança, algo estranho, procure o médico, faça todos os exames, diagnóstico feito, conseguimos seu tratamento, né, doutor? Tratamento precoce, vida normal. Vida normal. Muito obrigada mais uma vez. De nada, Carol, imagina. Sempre um prazer receber, doutor Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, que hoje veio falar sobre sclerose múltipla. Quem quiser tirar mais dúvidas, o site é o www.doutor, abreviado, pauloportodemello, tudo junto, .com.br, doutor, abreviado, pauloportodemello, .com.br. Tem insta também, né, doutor? Tem. Arroba... Pepe Mello. Pepe Mello. Arroba Pepe Mello, acho que já está no nosso insta, no insta do doutor. Quem quiser segui-lo para tirar as dúvidas, vale a pena. E a gente vai fazer a próxima pauta, doutor, vai ser uma pauta bem legal, bem real, aqui no estúdio. Vocês vão gostar muito. Obrigada mais uma vez. De nada, Carol, obrigado a você. Tudo de bom para você e para a família. Beijo na esposa. E na filinha linda. Minha charazinha, Carol.